Música Voltando então, como somos mulheres da palavra e sabemos que podemos com a palavra do Pai viver para além do erro Nós vamos para os nossos versículos, certo? Começando com a pastora Gisela Está lá em 1 Pedro 1, versículo 13 Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir Estejam atentos e alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada Na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado Esse negócio de estar pronto, preparado, você pensa que tem que ficar assim, ó Esse preparar-se, esse estar atento, é se dar conta Que legal É lindo demais, pastora Márcia Amém, vamos lá Filipenses 3, 13 e 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha cansado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficam para trás E avançando para que estão adiante Chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Eu gosto daquela versão que fala do prossigo para o alvo É, prossigo para o alvo Versão da NVI, prossigo para o alvo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Aleluia, vai Neide Agora é a Neide Efésios 4, 32 Seja bondoso e compassivo uns para com os outros Perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Aleluia O problema é perdão Vai na palavra só nos textos sobre perdão de Deus É isso Joyce, você Vamos lá Malaquias 7, 18 e 19 Quem, ó Deus, é semelhante a ti Que perdoas a iniquidade E te esqueces da transgressão do restante da tua herança O Senhor não retém a sua ira para sempre Porque tem prazer na misericórdia Tornará a ter compaixão de nós Pizará os pés dos nossos iniquidades Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar Já andou Essa profissia aí de Miqueias Ela estava falando de Jesus De Jesus, o lindo Quando ele não se ira para sempre Porque toda a ira de Deus Ela veio sobre Jesus Imagina, naquele momento Ai, que dor Naquele momento do Getsemane Quando Jesus estava ali Naquela intensidade Para ir para a cruz Aquela, toda aquela angústia Toda aquela depressão Toda aquela aflição de Jesus Ela não era dele não Era a sua Era a minha Aleluia Aquilo tudo ali era nosso Todo aquele mal-estar que ele sentia Toda aquela dor Toda aquela ira Toda ali de Deus Vinda sobre ele Aquilo não era dele Era nosso Amiga, ele sou sangue, né? Pra dizer, sangue A Bíblia diz que coisa tem Olha a intensidade ali no Getsemane Gente, o que é isso? Muito tremendo É lindo demais Lindo Capaz Muito capaz Suficiente Aí ele vai e abre a porta Ele abre a porta E tinha até um louvor que dizia isso, né? Ele me abriu a porta E me reconciliou Pois é, ele é assim Ele abre a porta e reconciliou a gente com Deus Amiga, ele é uma porta que abre E quando ela abre, ela não volta e fecha, não É a berça Chega até para ter assim, para o outro lado É, portão É tremendo É ele disse, eu sou a porta Ai, que lindo É isso aí Ele disse em João Eu sou a porta E quem pode prender essa porta Pois é Ele é nosso Deus maravilhoso É, tremendo Agora, que programa é esse, hein? Nossa, bom demais Nossa, bom Que programa é esse maravilhoso Nós estamos com saudade, né? Deus é muito lindo, sabe? Deus é muito lindo Então, hoje é dia de você se deixar envolver por esse amor Permita-se Permita-se Essa é a sua palavra Queria uma palavra? Está aí Ele está dizendo Permita-se E aí Como ele disse ali em Mateus 11, 28 Vem Permita-se vir a mim E eu vou dar descanso a você Aleluia A gente volta já Olha, a gente foi, mas a gente não foi A gente ficou Deixa eu só te dizer uma coisa Essa palavra sobre perdão De viver para além do erro Deixa eu te falar uma coisa É palavra de libertação Palavra de liberdade para você Então, ao invés de ficar detalhando o erro Especulando o erro Destrinchando o erro E ficar comentando sobre o erro Te Foca Se concentra No destrinchar do perdão No esmiuçar a grandeza do perdão de Deus para você Na bem-aventurança de estar perdoado Nos efeitos Nas consequências de estar perdoado Sabe por quê? Porque isso vai te fortalecer Porque todo erro Tem consequências, não tem? Não se tem E nós podemos lidar com as consequências Que as consequências não significam ausência de perdão, não Porque se Deus Ele tira as consequências Ele vai criar um monte de filhos infantilizados e imaturos As consequências são importantes para quê? Para a gente se fortalecer Não é? É isso? E o trabalhar A riqueza do perdão Pensar no perdão Falar do perdão Ler sobre o perdão Fortalece a gente De frente às consequências Porque muitas vezes a gente errou o alvo com alguém E aquela pessoa ficou ferida, ficou magoada O fato dela ter me perdoado E eu ter alcançado aquele perdão E ser perdoado por Deus também Muitas vezes abriu ali uma ferida Que precisa ser trabalhada As consequências daquele relacionamento que se quebrou Precisa ser trabalhadas E falar sobre o perdão Fortalece a gente Para lidar com as consequências Porque o fato de sermos perdoados Não nos torna irresponsáveis Diante das consequências Pelo contrário Pelo contrário Fale aí, fale aí É isso aí? Vocês concordam? Perfeito Agora, vai na palavra e vê se isso é palavra Porque isso é palavra Estou falando da minha cabeça aqui Minha cabeça não teria tanta grandeza para falar assim não É, vem da grandeza de Deus Vem lá da fonte da palavra Você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente Felicidades, ouvir de seu presente Disse Jesus para você Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É isso Esse é só o versículo 40 Olha, gente E assim a gente vai encerrando o nosso espaço de pedido Ó, convidando você a viver a palavra do perdão do Pai Não é isso, gente? Isso Beijo no coração Fica com Jesus Esse final de semana será de revelação De crescimento E não deixa de ir para a igreja Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim